Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de metalurgia dos não-ferrosos e eu vou dar uma aula de prata para vocês, tá? Então a gente vai ver aqui como que acontece os processos de tração, as propriedades, as aplicações da prata e todas as particularidades desse metal que tem diversas singularidades em relação aos outros que a gente estudou, tá? Isso provavelmente, se você está fazendo na ordem correta, que eu pensei, a disciplina, esse é o último metal que você está vendo, então a gente vai aproveitar muita coisa de outros metais e vocês vão observar que a prata tem algumas coisas bastante surpreendentes que ocorrem com ela, tá bom? Então vamos começar então, tá? Bom, então vamos começar como a gente sempre começa, falando um pouquinho do sumário, o que eu vou falar na aula de hoje, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho das propriedades, por que a prata é um metal importante, o que ela tem de propriedade interessante aí para oferecer no mundo, né? E aí depois, qual que é a ocorrência dela, né? Vocês vão ver ali que a prata tem uma particularidade bem interessante que a gente, na hora de extrair a prata, né? De obter o metal a partir do minério, a prata ela é extraída devido à ocorrência dela associada a diversos metais, entendeu? Então a gente não tem ali um... É difícil ter um minério só de prata, tá? Então normalmente a gente tem o minério de chumbo ali com prata associado, minério de cobre e níquel com prata associado, ou minério só de cobre com prata associado, ou só de níquel com prata associado, mas a prata ela está sempre associada a alguma coisa, inclusive com ouro, por exemplo. Então ela sempre acompanha um pedaço do processo do ouro, desculpa, do ouro, não, dos outros metais, e aí eu vou mencionar ali, é importante que vocês conheçam o processo dos outros metais, porque aí depois a prata vai chegar a partir de um dado momento ali, onde aconteceu uma parte X do processo, vocês vão ver que ali tem um produto que foi descartado e estava rico em prata, e aí ela sai como coproduto, tá? Então é um metal bastante valioso, tem aplicações pontuais bem importantes, e acaba sendo um metal interessante de ser estudado, tá? Então vamos adiante. Bom, então vamos começar aqui com as propriedades, né? A prata, como o ouro e os metais do globo da platina, é um metal nobre, tá? Então a prata é considerada um metal nobre, se associa com poucos outros metais, tem uma resistência à corrupção bastante alta, né? Então a prata, o ouro e o cobre são conhecidos como metais de cunhagem de moedas, tá? Porque tradicionalmente eles eram utilizados para fazer moedas, tá? Na antiguidade, hoje já está mais, já não é mais tão... As moedas não são feitas de prata, ouro e cobre, né? Elas são feitas de outros materiais, mas tradicionalmente elas eram feitas de prata, ouro e cobre, tá? Ou ligas desses metais aí, tá? Então são geralmente intermediárias... Ela tem propriedades físicas geralmente intermediárias entre o ouro e o cobre, tá? Então ela, ali os três metais, eles se parecem um pouco, eles têm ambos, têm propriedades bem parecidas e a prata ali, ela desempenha em algumas propriedades físicas, ela fica intermediária entre o ouro e o cobre, tá? A simetria da estrutura cristalina da prata, ela propicia a existência de inúmeros planos de escorregamento, da mesma maneira que o ouro, né? Então por isso ela tem excelente propriedade de conformação mecânica, consigo fazer fios de prata com bastante facilidade, ela não é tão ductil como o ouro, mas ela é o segundo metal mais ductil, tá? E aí vamos falar um pouquinho das outras propriedades aqui, algumas propriedades importantes que eu listei, tá? A densidade da prata, ela é superior ao do cobre, inferior ao do ouro, como eu disse, ela é intermediária, né? Então tem 10,49 gramas por centímetro cúbico de densidade, ela tem ponto de fusão de 961,9 graus Celsius, tá? Então ponto de fusão mediano, aí ela cristaliza no retículo cristalino cúbico de face centrado, assim como o ouro e o cobre, tá? Ela é o segundo metal mais ductil, ela só perde para o ouro, né? Inductibilidade, tá? E ela tem a maior condutividade elétrica e térmica, o que viabiliza em inúmeras aplicações dela, tá? Mas isso tudo esbarra sempre no preço, então a gente, quando quer usar a prata ali como condutor elétrico, eventualmente acaba, o preço acaba sendo limitador, mas claro, em aplicações mais nobres, que tu depende fortemente da condutividade elétrica, a gente vai de prata mesmo, tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho da ocorrência e aí depois a gente vai para a extração, que vocês vão ver que a extração tem vários detalhes importantes ali no caso da prata, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de ir para a extração, vamos começar visualizando aqui os principais minérios, tá? A ocorrência mineral da prata, tá? Então a prata aqui, ela ocorre na forma de argentita, que é um sulfeto de prata, tá? Proustita, que é um sulfeto com arsênio ali de prata, tá? Cerardirita, que é um cloreto de prata e a prata nativa, tá? Então todos esses minérios com frequência, eles não ocorrem sozinhos, tá? Principalmente esses dois sulfetos aqui, eles vêm sempre associados com outros minerais, tá? Então tem uma gama de minerais sulfetados que ocorre junto com a prata, além do ouro. Então a gente tem o ouro nativo ocorrendo junto com a prata nativa, eventualmente uma cerardirita também. E ali, em relação àqueles dois sulfetos, a gente tem uma gama de minerais que podem ocorrer junto, tá? São eles ali, a galena esvalerita, tá? Um sistema de galena esvalerita e prata é frequente, é fácil de ocorrer, tá? Então, inclusive lá no processo tanto de extração de zinco quanto de extração de chumbo, eu mencionei ali que tem uma parte que quando a gente se livra de um produto, um dos produtos ali, um dos produtos vai conter a maior parte desses metais como a prata e aí depois a gente vai ver como que ocorre a parte de extração da prata nesses casos, tá? E aí em relação a outros sulfetos, os sulfetos de cobre, os sulfetos de níquel, todos eles são passíveis de conter umas porcentagens apreciáveis de prata, tá? Eu tô até esquecendo de alguns aqui talvez, mas esses são os mais frequentes onde a gente encontra a prata, tá? Então ela ocorre sempre associada e aí na hora da extração o que a gente vai ver é prata associada a outros metais. Tá bom? Então vamos prosseguir aí pra extração, tá? Bom pessoal, então vamos primeiro ao caso mais simples aqui que é quando o nosso minério de prata, aliás o nosso minério, ele já é de saída, ele é minério de prata, tá? Então, por ser economicamente favorável, a cianitação em meio aquoso é processo dominante de extração de prata a partir de minérios de prata. Então a gente tem aqui um processo bastante semelhante ao ouro, né? As condições são essencialmente as mesmas que o ouro, minério habilitado, moído a úmido e tratado com uma solução aquosa de cianitação por dias em patiucas, tá? Só o reator acaba sendo um pouco diferente, tá? Os sólidos são removidos por espessador, filtros e filtros e a prata é precipitada a partir da solução por sementação, se utilizando de pó de 5, aquele método que vocês aprenderam lá, hidrometalurgia, tá? De precipitação, que é precipitação por sementação, tá? Outro método possível é a recuperação da prata por troca iônica ou redução eletrolítica, ou melhor, troca iônica combinada com redução eletrolítica, tá? Então aqui a gente tem um fluxograma básico aqui de como que ocorre o processo de extração junto com o processo de beneficiamento. Então o minério ROM, né? O minério tirado da mina, rico em prata, ele sofre o processo de britagem, depois o processo de mineramento, para ver se o material está fino o suficiente para a próxima etapa, depois ele vai atravessar um processo de moagem, seguido de um processo de classificação, pela mesma razão que a gente faz o mineramento, para verificar se o minério está moído o suficiente para ir para a etapa de cianitação, tá? O processo de cianitação ser feito em pachucas significa o quê? As pachucas são tanques com pressão, né? Então é um processo bastante caro, então se não atingir a finura necessária para que ocorra a dissolução da prata, eu vou acabar perdendo prata e consequentemente perdendo dinheiro, tá? Então na cianitação o que que acontece? Acontece uma etapa de litigiação, onde eu vou solubilizar a prata em meio à coça, depois no próximo slide eu vou mostrar as reações envolvidas na solubilização e depois eu posso passar por um processo ou não, um processo de concentração e purificação, tá? Se eu precisar passar por um processo de concentração e purificação, esse aqui até está um pouco equivocado, que normalmente é um processo de troca iônica, no caso da prata, tá? Se pesquisa muito a dissorção em carvão vegetal para a prata, que é um processo barato e é utilizado para o ouro, mas é bem menos eficiente para a prata do que para o ouro, então se utiliza troca iônica. E troca iônica, vocês já viram como ocorre isso lá nos processos de tratamento de... aliás, no processo de hidrometalurgia, né? E depois atravessa uma etapa de precipitação, que tem o objetivo de precipitar a prata que está em solução, através do uso de zinco ou inclusive pode ser uma redução eletrolítica via eletrometalurgia também, vocês aprendem isso lá em hidrometalurgia, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho as reações de litiviação ali, que são reações importantes do processo de cianitação, tá bom? Então aqui eu tenho uma gama de reações que pode ocorrer dependendo do meu minério de prata, tá? No caso, quando eu tenho cloreto de prata, naqueles minérios de cloreto de prata, ou então, quando vocês vão ver aqui em um dos processos, o resultado do processo é cloreto de prata, e aí depois eu ingresso nessa parte aqui da extração. Então vocês vão ver lá quando a prata vem associada com outro minério ali, eventualmente eu vou ter cloreto de prata e ela entra no processo de cianitação também, tá? Acho que é quando ela é associada com minérios de estanho, tá? Então o que acontece? O cloreto de prata reduz com o cianeto de sódio, né? E aí produz um complexo, e aí vocês veem também, aqui dá pra ver bem aquilo que eu falei que acontece, a estratégia utilizada lá em hidrometalurgia, pra que a gente aumente a solubilidade da prata dentro do meio aquoso. Esses caras aqui estão em meio aquoso, tá? Por quê? Porque eu consumi o AG mais e o CL menos, que iriam pro meio aquoso, eu consumi esses produtos, eu consumindo esses produtos, eu aumento a concentração possível de prata dentro da minha solução, tá? Em minérios onde a gente tem prata nativa, o que acontece? A gente vai sempre ter esse complexo aqui, tá? De cianeto de prata, tá? E a diferença vai ser só os outros produtos, tá? Então quando a gente tem prata nativa, a gente tem soda cáustica precipitando, e a gente precisa também de oxigênio como agente oxidante, tá? Então depois aqui todos, nos casos de sulfetos, eu também preciso de agente oxidante, especificamente na lixiviação de sulfetos a cinética é menor, então eu preciso de maiores tempos de residência dentro do reator, tá? E as reações são essas aqui, conforme esse processo. A gente tem duas opções diferentes de reação aqui, e dois produtos diferentes aqui, especialmente em relação a enxofre, tá? A gente tem precipitação de soda, mas a gente tem aqui um produto diversificado aqui, que contém enxofre, tá? Aí, se os minérios possuem compostos de prata insolúveis em soluções de cianeto, como no caso da prostita e da prirargilita, esse aqui eu nem expus mais como um minério tão importante, porque ele já, a maior parte dos corpos minerais que possuem esse minério já está esgotado, tá? A cianetação deve ser precedida por uma operação de ustulação, tá? Essa ustulação, ela vai dissolver os compostos de selênio interior e com prata pelo cianeto. Também é uma operação difícil, mas é possível por meio de moagem mais fina e a instulação ou adição de cianeto de prono, que aumenta a ação de dissolvente na prata, tá? Então, quando eu tenho esses minérios aqui, eu tenho que passar por uma etapa de ustulação para reduzir a prata e aí, depois de reduzir a prata, é que eu vou dissolver a prata, tá? E eu vou usar cianeto de bromo na solução, tá? Então, é um caso aqui que demanda uma etapa extra lá da etapa que eu falei anteriormente, tá? Então, em suma, o que acontece aqui é que a gente tem diversas reações de cianetação. Todas elas usam, quase todas elas usam NACN, né? Uma precisa de uma outra adição. A gente tem aqui com agente oxidante ou não, né? No caso do cloreto de prata, não demanda agente oxidante. Mas, no fim das contas, o que vocês têm que entender é que a gente vai dissolver a prata por meio da formação de um complexo de cianeto de prata, tá bom? Então, vamos adiante ali em outras associações que ocorrem com a prata.